Olá, tudo bem contigo? Meu nome é Yara Iguchi e eu vou contar hoje sobre o processo de gravação das três últimas músicas do Lane Stanley, num período que o Alice in Chains já não estava mais na ativa justamente por conta dos problemas do Lane com o vício. Foram gravações bem difíceis de fazer, como tu vai ver aqui, e duas dessas músicas foi com a galera do Alice in Chains e a última foi a regravação de um clássico para um outro projeto. Em agosto de 1998, o Offspring estava trabalhando em um álbum americano no estúdio do produtor Dave Gerden, o El Dourado, em Los Angeles. E durante essa gravação, o Gerden, que já tinha trabalhado com Alice in Chains e álbuns anteriores, ele recebeu um telefonema dizendo que o Alice in Chains queria gravar duas músicas novas com o Lane. Essas músicas iam para o álbum Music Box, que era um box set, na verdade, que estava sendo feito. A ideia era reunir a mesma equipe e a banda do álbum Dirt, com o guitarrista Jerry Cantrell, o baterista Sean Keeney e o Lane, nos vocais, só o baixista Mike Innes, que tinha substituído o Mike Star em 93. Inclusive, o último show do Mike Star foi aqui no Brasil, no Hollywood Rock de 93. Nas gravações não parece, mas o Mike Star tocou as últimas músicas desse show chorando. Ele ficou destruído. Na verdade, ele nunca superou ele ter saído do Alice in Chains. Aí, voltando para 98, o Alice in Chains queria gravar essas duas músicas para o Music Bank, o box set. Como o Offspring estava com o estúdio reservado e estava com todo o equipamento já ajustado, o único momento que o Alice in Chains ia ter para gravar ia ser num final de semana, um sábado e um domingo. Aí, o Offspring concordou em deixar o Alice in Chains usar o estúdio, então estava liberado. Aí, na cabeça do Gerden e o produtor, eles teriam um final de semana inteiro para fazer essa gravação. Ele já tinha conversado com o agente dele, que também já tinha falado com a Susan, que é a produtora do Alice in Chains, então estava tudo certo. Aí, o plano era gravar uma música em cada dia. Aí, na manhã do sábado, no 22 de agosto, a equipe já documentou tudo certinho, né? Todos os volumes e regulagens dos equipamentos do Offspring. Isso antes de desmontarem tudo para o Alice in Chains gravar. O Elantro Rílio, ele era o assistente do estúdio e ele estava super empolgado, assim, que ele era muito fã do Alice in Chains. Ele disse que teve que esconder ali para não surtar, porque ele era um moleque e uma das bandas favoritas dele era o Alice in Chains, né? E os caras estavam prestes a chegar ali no estúdio. Aí, às 10 da manhã, a equipe de produção já estava com tudo prontinho ali para trabalhar. E o Elantro, que era um menino empolgado, ele ficou sabendo que nesse dia era o aniversário de 31 anos do Laney. Aí, ele disse para o pessoal, né? Que eles deveriam comprar um bolo para o Laney. Então, deram dinheiro para ele e ele foi lá comprar bolo, velas. Os caras da banda, menos o Laney, chegaram no estúdio entre o final da manhã e o começo da tarde. O Sean, ele concluiu as partes dele na bateria em cerca de 4 takes. Daí, o Mike gravou a linha de baixo, então o Jerry, ele gravou as guitarras bases e alguns overdubs. Estava rolando todo um clima de empolgação ali no estúdio, antes do Laney chegar. Aí, o Laney chegou no estúdio, já eram umas 3 da madrugada. Nessa época, ele já não seguia muitos padrões sociais de horários, conduta, de coisas básicas para se trabalhar em equipe. Ele já não conseguia mais. A vida dele era um grande caos regido pelo vício. Então, quando, enfim, ele chegou, todo mundo ficou chocado com a aparência dele. Ele estava muito diferente das últimas apresentações ao vivo, dois anos antes, e muito mais com relação a 92, né? Que era quando o pessoal da equipe técnica tinha visto ele pela última vez. Ele tinha sido muito afetado pelo abuso de drogas àquela altura. Ele tinha atrofia nas pernas, ele parecia um homem de 80 anos, ele estava sem dentes. Os dentes dele foram caindo, assim, gradualmente, a partir de 95, 96. E parece que no fim da vida ele já tinha perdido ou todos ou quase todos. Foi muito chocante. O Laney disse que foi muito triste, assim, que dava muita pena ver o Laney daquele jeito. Mas ele também notou que o Laney conseguia prestar atenção nas coisas que aconteciam ao redor. Tipo, o pessoal tinha feito um pedido de batata assada e algumas pessoas pediram com manteiga. Aí o Elan colocou a manteiga no micro-ondas para descongelar e o Laney, que estava ali do lado sentado na cozinha, aparentemente sem prestar atenção, ele falou, Ó, cara, é melhor tomar cuidado, tem papel alumínio aí nessa manteiga e pode ser perigoso botar no micro-ondas. O Laney também conversou com ele sobre videogames. Tinha um Playstation no laudo do estúdio e o Laney deu para ele dicas de como avançar em certos jogos. Nos anos de recusão do Laney, já no fim da vida, ele jogava muito videogame. Ele tinha uma TV enorme só para isso. Era mais uma forma de fuga da realidade. Aí levaram o Laney para uma sala onde ele podia ouvir as bases e trabalhar nas letras. O Elan, ele recebeu a tarefa de ficar de olho no Laney e ajudar ele para o que fosse preciso. Aí pouco depois o Laney foi ao banheiro, aí ficou lá um bom tempo fazendo as coisas legais dele. Quando ele enfim voltou, ele encontrou um frigobar cheio de refrigerante, pegou um. Aí logo depois encontraram ele sentado no sofá, apagado, com o refrigerante derramado. O Ron Welch, que é o baterista do Offspring, ele tinha instalado uma bateria eletrônica no estúdio. Era um kit pequeno que podia ser programado com efeitos sonoros a partir de um banco de memória. O Laney começou a brincar com a bateria e o Elan mostrou para ele como mudar esses efeitos e programar os sons diferentes. Aí o Laney foi à loucura quando ele descobriu que podia programar efeitos de desenhos animados. E foi isso que ele mais gostou de fato, o som dos desenhos animados. Ele se divertiu horrores com aquilo. Ele ficou passando os bancos de sons da memória, de bateria eletrônica, testando tudo. Ele adorou demais, ele disse que queria mandar aquelas para ele. Os membros do Alice in Chains e a equipe assistiam aquilo de felizes, vendo o Laney alegre, se divertindo. Aí logo depois trouxeram o bolo, cantaram parabéns e deram para ele um cartão assinado por todo mundo. Enquanto o Laney brincava, ele não demonstrou nenhum sinal de que ele estava pronto para trabalhar. Por fim, ele disse que queria fazer tudo aquela noite, escrever a letra, gravar os vocais, tudo ali na noite. Aquela altura já eram cinco da manhã e estava todo mundo exausto. Tinha gente que estava trabalhando no estúdio já há 24 horas. O Gerden, achando que eles teriam mais um dia para trabalhar, se reuniu com a banda e decidiu encerrar a noite. Nisso, o Laney disse que tinha que voltar para Seattle, lembrando que eles estavam em Los Angeles, para o casamento da irmã. Aí o Jerry, que já não tinha muito mais paciência com o Laney para essas coisas, ele interrompeu o Laney na hora e falou Laney, de forma bem irritada. Então, aconteceu uma coisa muito louca. Era como se o Laney tivesse se transformado em uma criança que tinha sido repreendida pelos pais. Ele não estava chorando, mas parecia que ele estava prestes a chorar. Ele se transformou em um menino de quatro anos. Ele agiu como se estivesse aterrorizado com medo do Jerry. Ele simplesmente congelou e ele passou o resto da noite sem dizer mais uma palavra. Então, o Jerry, que também já estava cansado, ele estourou também. E ele disse para o Laney, Escuta aqui, eu não estou aqui para ser teu amigo, eu estou aqui para fazer um trabalho. Na época do Dirty, o Jerry já tinha confrontado o Laney quanto ao uso de drogas e, possivelmente, o Laney já tinha um ranço dele. O Jerry estava cético, achando que o Laney estava usando essa desculpa do casamento para voltar para Seattle e conseguir mais drogas. E, provavelmente, ele estava certo nisso, porque, depois, olhando os registros do cartório do casamento, as datas não batiam. Porque aquela coisa, né? Viciados mentem. E muita coisa do que o Laney já dizia nessa época já não era verdade. Nesse momento, os integrantes da banda foram embora e o Jerry Laney tentou agendar um estúdio em Seattle para ficar mais fácil para o Laney gravar os locais, já que ele morava lá. Mas, nessa altura, o Laney já não queria mais trabalhar com ele. Então, quem ficou encarregado de continuar as gravações foi o produtor Toby Wright. Naquela altura, o Jerry e o Laney já não estavam se dando muito bem. Então, um deles ia ao estúdio e o outro só ia depois que esse primeiro terminava. Aquelas duas músicas precisaram de muita edição do Pro Tools. Foi a primeira vez que o Essentiente precisou do Pro Tools. Porque o Laney gravava algo e ia para casa. Aí o Jerry ia, aí o produtor mudava a pedido dele e o Jerry ia voltar para casa. O Laney, então, voltava, ouvia o que eles tinham feito e mudava de novo. Então, teve muita manipulação digital. Além disso, também foi difícil gravar os locais do Laney por causa da perda dos dentes, que resultava num sibilar, que é aquele som agudo gerado pelo ar, assim, quase que um ventinho que dá um assobio, né? E, no fim, isso afeta a fala e a habilidade de cantar. Consequentemente, eles tentaram evitar as letras que acentuavam essa falha, principalmente esse som de S. Só que foi muito difícil, né? Porque isso aparece em quase todas as músicas. Então, de forma bastante custosa, eles conseguiram acabar com as gravações dessas duas músicas para o Box Music Bank. Essas músicas em questão são o Get Bored Again e o Die It, e foram as últimas músicas que o Laney gravou com Alice in Chains. Após essas músicas, ainda em 98, teria o que seria a última gravação do Laney. Na verdade, não se sabe exatamente se foi antes ou depois das do Music Bank, mas se acredita que essa foi mesmo a última. Agora, antes de ir para a última música, eu só queria te pedir para se inscrever aqui no canal, pode ser? No final do verão, ou início de outono de 98, o compositor e produtor Matzer Lettke e o guitarrista do Regianese Machine, o Tom Morello, eles estavam montando um supergrupo chamado Clays of 99, para gravar um cover de Another Break in the Wall do Pink Floyd. Essa versão, ela ia para um filme de ficção científica e terror que no Brasil se chamou Prova Final, do diretor Robert Rodriguez. Eles queriam pegar essa música, que era uma música super inglesa, desde a produção ao Coro das Crianças e tal, aquela coisa sombria inglesa, e fazer uma versão americana soturna. Eles decidiram que queriam o Marty Lenovo, do Porn of our Powers, no baixo, e o Stephen Perks, do James Addiction, na bateria, com o Serletic nos teclados. Aí os quatro músicos se reuniram em Los Angeles para gravar, e o frontman do Nine Inch Nails, o Trent Reznor, ele auxiliou na parte de programação dos teclados. Mas eles ainda não tinham um cantor, e o Tom Morello e o Serletic ficaram pensando quem é que poderia cantar isso. Aí alguns nomes foram discutidos, entre eles o Zac de la Rocha, do Reggio Gensmachini, que curiosamente não tem nada a ver com o Laney. Aí alguém, possivelmente o Tom Morello, disse e que tal o Laney Stanley? Aí na hora todo mundo curtiu a ideia, porque todo mundo era fã do Laney. Aí o produtor contratou a Sony Records para agir como intermediária e passar a proposta para o Laney. E o Laney topou. A essa altura, a banda já estava correndo contra o relógio, porque eles só tinham mais três dias para finalizar a música, e ainda faltavam os vocais do Laney e o coro das crianças. Aí o Serletic foi até Seattle para gravar os vocais do Laney, acompanhado de um engenheiro de som e um editor de Pratools. O Laney deveria chegar ao estúdio às nove horas. Deveria, porque ele acabou chegando por volta da uma da madrugada, trazido por um dos empregados da Susan, a produtora. O Serletic não conheceu o Laney, mas ele disse que ficou bem impressionado ao ver o Laney sem dentes, com aquele aspecto judiado e extremamente tímido. O Laney chegou no estúdio e foi direto para o lounge, no andar de cima com um saco de X-Burgers McDonald's. Aí ele ficou lá, sentado num canto, muito tímido. O Serletic foi lá e disse olá, né? E o Laney continuou comendo, sem falar muito, e ele ficou basicamente lá, sentado por duas horas. Então, lá pelas duas ou três da manhã, ele finalmente saiu do casulo, depois o Serletic fica lá, puxando o assunto com ele, tentando falar coisas que fizessem ele se sentir confortável. O Laney não queria ninguém por perto na hora da gravação. Ele já tinha esse costume, mas nesse caso foi pior, porque ele estava trabalhando só com desconhecidos, coisa que para ele não era nada comum. Aí o Serletic e a equipe dele tentaram tornar essa gravação o mais confortável possível, né? E finalmente ele desceu para cantar umas três, quatro da manhã. O Serletic pediu para o seu engenheiro de sons esconder sobre uma mesa para operar os volumes do pré-amplificador e do microfone, enquanto ele operava o Pro Tools. Tudo de modo que o Laney não sentisse que estava sendo observado e julgado. No começo, a voz do Laney estava muito frágil, quase como um sussurro, como um fantasma dele mesmo. Aí depois, a voz dele foi ganhando força conforme ele foi se sentindo mais confortável. Como era a marca registrada do Laney, os seus vocais foram sobrepostos. Foram feitas sobreposições e colocadas as harmonias por baixo. Aí quando se começou a fazer aquelas harmonias, é que realmente começou a emergir aquela grande sonoridade do El Centense. Demorou um pouco até que o Laney aquecesse a voz e estivesse pronto. Mas uma vez que ele estava pronto, ele acertou em cheio os takes dele. O Laney era muito bom nesse sentido, ele nunca precisava ficar repetindo muito nas gravações. Assim que ele superou a insegurança inicial e conseguiu voltar a ser o Laney poderoso que ele era, ele tomou o controle. Não foi preciso ficar orientando ele, porque ele sabia exatamente o que ele gostava e como abordar os vocais. E ainda estava consciente o bastante para ser profissional. É interessante a gente perceber isso, porque mesmo ele não aparentando ser mais ele, estando com aquele aspecto acabado, tendo dificuldade para fazer coisas básicas, mesmo assim ele ainda tinha aquele potencial, todo aquele potencial dele ainda estava lá dentro. Ele ainda era capaz de fazer aquele Laney do passado emergir. E é uma pena que ele não tenha se agarrado a isso. Bom, novamente aqui a gente teve o mesmo problema com a questão da pronúncia pela falta dos lentes, principalmente da letra S, tanto que no take final foram removidos alguns trechos para que eles não saltassem na faixa. O trabalho acabou por volta de umas quatro e meia da manhã e ele parecia super empolgado. Ele tinha saído discretamente da zona de conforto dele e parecia estar bem animado em fazer parte daquilo. Aí assim que a sessão terminou, o Serletico foi direto para o aeroporto, porque ele ainda tinha que gravar o colo infantil, que ia ser gravado lá em Los Angeles daqui a algumas horas. No caminho, ele ligou para o Don Wiener, que é o presidente da Columbia Records, e disse para ele, ou vocês têm que ajudar o cara, se referindo ao Laney, que ele não está nada bem. Aí a resposta do Wiener foi que eles já tentaram ajudar, que eles já tinham mandado o Laney diversas vezes para a reabilitação, um avião particular. E ele disse uma grande verdade, que é que não se pode ajudar pessoas se elas mesmas não querem se ajudar. Então, o Another Break in the Wall foi a última música gravada pelo Laney. Só lembrando que no clipe, as imagens do Laney não são dessa época. São imagens que eles pegaram no Mad Season, que é a banda anterior do Laney. Depois disso, o Laney foi ficando cada vez mais recluso. Muita gente tentou ajudar ele, como o John Fucciante, do Red Hot Chili Peppers, que foi até o apartamento dele conversar. O Chris Novoselic, que era do Nirvana, ele também ia até a casa do Laney, deixou comida, sabe? As pessoas tentaram ajudar. Mas, mesmo assim, isso só foi piorando. O Laney só foi piorando, ele chegou a pesar 45 quilos. E era muito perturbador ver o Laney no período antes dele morrer. Ele parecia um morto-vivo, ele tinha uma pele cinza, ele parecia muito velho, não tinha dentes, cheirava mal. Aí, em março, ou início de abril de 2002, a banda Taproot entrou em contato com o Laney, combinando ele para cantar numa faixa, e ele topou. A banda, que era fã dele, queria estar presente na gravação, mas o Laney disse que só queria o produtor Toby Wright, que ele já conhecia. Ele disse que não estava com uma aparência boa, que não se sentia bem, e por causa disso não queria ser visto. Essa música, por muito pouco, ela não foi feita. Quando o produtor estava a caminho do aeroporto para ir para Seattle gravar, ele recebeu a ligação da Susan, comunicando que o Laney tinha falecido. Como o Laney tinha um home studio no apartamento dele, se questiona se ele não teria gravado mais nada depois disso. Numa entrevista em 2009, o Jerry confirma que ele ia no apartamento do Laney, e o Laney mostrava algumas coisas para o Jerry, que ele clumpunhou o tempo inteiro. Mas o Jerry não especificou quando que foi isso. De qualquer forma, ele afirma que não se tem mais nenhuma gravação do Alice in Chains com os vocais do Laney. Embora o Sean não elimine essa possibilidade, ele diz que se tem, não é algo que o Laney gostaria que fosse lançado, e nem a banda. Já a família diz que não tem conhecimento de mais nenhuma gravação. Então, até onde se sabe, essas três músicas que eu apresentei aqui foram as últimas músicas gravadas pelo Laney Stanley. Depois que eu escrevi... Hoje tem visita aqui, ó. A visita aqui, ó. Dá um oi. Então, depois que eu escrevi o roteiro para esse vídeo, eu fiquei um pouco preocupada em não passar uma imagem errada do Laney, porque eu peguei só um recorte da vida dele, né, um recorte de uma fase que ele já não é mais ele mesmo. Nessa fase, ele já tinha se entregue ao vício, ele já não tinha mais controle da própria vida. Se antes ele era visto como um cara que era muito amigável, solícito, gente boa, que se preocupava com os outros, agora ele era só uma pessoa sobrevivendo, decepcionado com a vida e entregue a essa decepção. Mas a gente não pode esquecer que nessa fase ele já tinha feito um trabalho anterior fenomenal, que ele já tinha deixado a marca dele no mundo da música. E até hoje ele é visto, como muitos, como a maior voz daquela geração, o que eu concordo totalmente. Então, só para deixar claro que o Laney que eu descrevi aqui, ele de forma alguma resume a pessoa que o Laney era. E para quem curte esse tema, eu vou deixar aqui o link do vídeo da primeira morte no grunge. Assiste aí que vale a pena. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Dá tchau aí. Tchau.